É desse jeito que a gente gosta é uma cidade Sapiranga esplendou coração e amizade Quantas rodas, meu amor, perfumando essa cidade Vou pinheirando felicidade É o meu enredo balançando a mocidade Sapiranga esplendou coração e amizade Quantas rodas, meu amor, perfumando essa cidade Vou pinheirando felicidade É o meu enredo balançando a mocidade Eu vou pular de asa delta Pra doar, com terra brava Com o livro e muita paz Pelo curso da história Um formigueiro avermelhado Sapos grandes pelo chão O araçá, a piranga é o legado E sapiranga é a inspiração Foi no passo dos leões, imigrantes alemães Se aventuraram com sucesso Nas maravilhas do progresso Da metalúrgica, as armas para o Brasil Durante a guerra, o Paraguai A esperança vem e vai na lembrança que fascina Com fé e força, já combina Da metalúrgica, as armas para o Brasil Durante a guerra, o Paraguai A esperança vem e vai na lembrança que fascina Com fé e força, já combina Com fé e força, já combina O coração e amizade Quantas rodas, meu amor Eu fumo dessa cidade Vou pinheirando, felicidade É o meu engano, balançando a bocidade Sapiranga é a inspiração O coração e amizade Quantas rodas, meu amor Eu fumo dessa cidade Vou pinheirando, felicidade É o meu engano, balançando a bocidade Eu vou, eu vou pular de asa delta Lá do mar, do ferro abraço é latão Com o livro e muita paz Pelo curso da história O formiguelo é bem melhor Sapos grandes pelo chão O arassá, a piranga é o legado De sapiranga a inspiração Foi no parque dos erros de milhares alemães Se aventuraram com sucesso Nas maravilhas do progresso Da metalúrgica, as armas para o Brasil Durante a guerra do Paraguai A esperança vem e vai Na lembrança que fascina Com fé e força já combina Da metalúrgica, as armas para o Brasil Durante a guerra do Paraguai A esperança vem e vai Na lembrança que fascina Com fé e força já combina Olha o que é de fecereia Onde a contagia Um apogeu de alegria Associação, sapiranga, futebol No calçado, estilo e pote Bonito e forte É bom jogar, é paquetar E desimplica o templo de atiradores Valorizando a terra, seus trabalhadores Valorizando a terra, seus trabalhadores A piranga esplendor, coração e amizade Quantas rodas, meu amor É bom jogar, é bom jogar, é paquetar E desimplica o templo de atiradores Valorizando a terra, seus trabalhadores 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 Valorizando a terra, seus trabalhadores